Boa tarde gente, olha aí o que é manutenção O trator estava com os filtros sujos Dei o maior canseiro ontem depois daquele vídeo Ficava perdendo força toda hora, não estava dando conta de puxar o terraceador Drenando o óleo do tanque, tinha muita água Peguei e troquei os filtros de combustível Agora o bicho ficou bom Aqui no Douglas eles usam um pouco esse trator E deixaram com o tanque vazio Ele cria umidade lá dentro e dá água no óleo Não pode gente, esse vídeo eu estou fazendo só para alertar Com os cuidados do armazenamento do trator do óleo diesel Trator tem que dormir com o tanque cheio Acabou o serviço agora, são 6 horas da tarde Vamos parar lá pelas 10 horas A hora que parar, pode estar dizendo que for Vai parar, vai na bomba e vai abastecer, encher o tanque Principalmente com o trator quente Olha aí gente, a diferença do vídeo de hoje com a de ontem Mesmo chão, mesmo tudo Mesmo terraceador, mesmo operador Mesmo rotação, mesmo tudo Olha aí Tá trabalhando muito mais folgado Célula de sensorzinho do freio lá não adianta Safado não desliga mesmo O pessoal da Mc Nelson vai O que puder né Eles vem aqui e vê isso Então é isso aí gente, o meu alerta é o seguinte Trator, para de noite, para depois da jornada de trabalho Para na bomba, abastece Usa óleo diesel de procedência Bom, de posto que gira muito Óleo de qualidade E que os tambores sejam limpos Certo, tambor limpo Usa a bombinha elétrica para abastecer Tem muitas aí no mercado já Parou de tarde e enche o tanque Quando você chegar no outro dia cedo Você só tem que dar partida no trator Esperar esquentar, olhar os níveis de óleo e de água E sair para trabalhar Não precisa sujar com Abastecer óleo Engraxar o trator Entendeu? A hora que você estiver abastecendo Acabou de abastecer, já lubrifica o trator Já deixa tudo prontinho para a próxima jornada de trabalho Você chega cedinho, monta, dá partida e sai para o trabalho Ok pessoal? Isso aí ó, a maior canseira que deu A gente já está tendo muito pouco tempo de trabalho aqui Porque está chovendo demais A chuva já está lá ó Vocês podem ver lá no fundo lá já tem chuva Entendeu? Olha o tanto que o trator está trabalhando mais suave hoje ó Muito mais esperto Muito mais força Então vamos ter cuidado com a diesel pessoal Eu aconselho o seguinte Muita gente me pergunta Ah Paulo, você usa o diesel S10 ou o diesel comum? Eu tive a seguinte experiência Quando lançou o diesel S50 Eu fui um dos maiores defensores do diesel S50 Depois comecei a usar o S10 É o seguinte O S10 é um diesel mais econômico Ele é um custo mais caro Mas ele se compensa Pela economia que ele dá Só que é o seguinte Gente A minha experiência viu É a minha experiência que eu vou passar Nas máquinas que eu tenho Com tanque de ferro O diesel S10 não está dando certo Certo? Essa é a minha experiência É a minha opinião Nas máquinas que eu tenho Com tanque de ferro O diesel S10 Cria muita umidade Tem ferrujando meus tancos Tive que parar de usar Nas máquinas com tanque de plástico Sim Dá certo Que é a maioria das máquinas de hoje Caminhão de hoje Tem tanque de plástico Polietileno Ou de alumínio No caso do alumínio Eu não sei A questão de aço inox Eu não sei como é que é O comportamento do diesel S10 Mas no meu extrator Nas minhas máquinas Na pá carregadeira No extrator com diesel No tanque de ferro O S10 estava criando Muita humildade E enferrujando todos os meus tanques Eu tive que parar de usar E voltar para o diesel comum Voltei para o diesel comum Acabou o meu problema Certo? Mas eu estava usando o diesel S10 Era filtro um atrás do outro Certo? E dava aquela borra de ferro Aquela borra marrom de ferro Nos filtros Parou Voltei a usar o diesel S500 normal Que já é muito melhor Que o S1800 Que a gente tinha antigamente Acabou o meu problema Certo, pessoal? Então Essa é a minha opinião Sobre o diesel comum E o diesel S10 Então como eu não posso Ficar com esse controle De diesel comum E o diesel S10 Eu tenho que usar Só o comum Certo? Vamos esperar o trator voltar Senão o vídeo Vai ficar muito longo Então é isso aí Eu estou Usando só o diesel comum S500 Da Shell Né? O último Eu uso o diesel S500 Da Shell Do posto Gardene De Ituitaba Eles trazem para mim Na fazenda Lá o pessoal Do posto Gardene E Eu usei muito Gente Eu usei Fiquei usando o S10 E S50 Depois foi o S10 Muitos anos Né? Até tinha muito problema Com isso Porque tinha clientes Que não usavam Tinha postos Que não forneciam Né? Mas aí Eu acabei tendo Essa análise aí O diesel S10 É um pouco mais caro Mas ele é mais econômico Eu tive um econômico De 10 10.3 A 12.8% A mais de economia Com o diesel S10 Só que nos tanques de ferro Dos trator antigos E dos trator até mais Mas com tanque de ferro Não dá Esse trator aqui É tanque de plástico Esse aqui já dava Para usar o diesel S10 Entendeu? É o motor mais novo Né? Ele é 2015 Ele é até recomendável Né? Porque todo motor fabricado A partir de 2012 Tem que usar diesel S10 Porém não na linha agrícola Né? Na linha automotiva Caminhão Caminhonete Tudo, né? Só do fio de partículas Da Valda GR Ok, pessoal? Essa é a minha opinião Gente, vamos Não vamos ter preguiça De limpar tambor não, gente Nem de limpar tambor Nem de comprar óleo de esbão Nem de abastecer o trator Acabou a jornada Trabalho Abastece o trator Lubrifica o trator Deixa o trator prontinho, gente No outro dia cedo Chega Cedinho Olha o óleo Olha a água Verifica o trator Dá partida Espera esquentar Que eu não dou partida No trator sem esperar esquentar Não serve o trator Para trabalhar Sem esperar esquentar Entendeu? O óleo circular no motor Esquentar pelo menos um pouquinho E você sai devagarzinho Sem dar muita aceleração Entendeu? A hora que ele chegar No local de trabalho Ele já vai estar No ponto de bala Para trabalhar Ok, pessoal? Então esse vídeo aí É um vídeo Ajudando aí Sobre manutenção É o meu ponto de vista, pessoal Quero mandar um abraço Para os meus amigos de infância Meus amigos da turma Dos bonzinhos Meus irmãos de infância Nós somos amigos Há 30 anos Nós somos 12 12 irmãos mesmo Irmão, irmão Mandar um abraço também Para o Hugo Que eu conheci através Do YouTube também Moleque gente boa Trabalhador Também tem canal No YouTube Prestador de serviço E o pessoal do Do grupo do Zap Lá do Sistema é Bruto Pouco gente boa Um abraço, moçada É isso aí Manutenção Cuidado com óleo diesel Com tanque Comparação de diesel S10 Com diesel S500 Um abraço Fiquem com Deus Vou trabalhar aqui Porque hoje a noite Nós vamos até de noitão Tá, a gente está trabalhando suave Os filtros tudo limpos Os filtros de diesel É uma quené Eu sei, pessoal Olha, Jondir Original 140 reais Redondo, tá? Os dois filtros de combustível Do 625J Original Jondir Um abraço Fiquem com Deus